O que? Olha o que? Diga que, você está cuspindo E ae família, está começando mais um vídeo aqui no canal Calma ai meu, olha que coisa mais fofa Meu Deus do céu, olha isso Olha o meu nego, velho preto Oi meu nego Você está querendo carinho Oi meu gente, ai E hoje família, o vídeo é o seguinte Família, eu vou gravar a introdução rápida Porque eu preciso gravar esse vídeo hoje E eu estou com essa cara suada aqui, toda ali Nossa, porque eu estava gravando tiktok e agora A frequência de vídeo aqui está toda em loucura Eu gravo pro canal, gravo pro tiktok E eu faço minhas coisas tudo sozinho Eu não tenho editor, não tenho nada, então Está bem corrido Então família, o vídeo é o seguinte Eu vi um vídeo recentemente na internet Acho que você duvidar, foi até do casal canalha Que ele finge que quebrou a televisão Eu resolvi fazer essa trollagem E o pior, a televisão daqui de casa é nova Eu estou sentindo uma treta Então é isso ai família, antes de começar o vídeo Já mete o dedo no gostei e vai Eu quero 30 mil gostei nessa trollagem, vamos? Se inscreva no canal e ative as notificações Clicando no sininho que tem aqui embaixo E é isso ai meu Falei coisa de vídeo de dezembrão que vai ser Frenética Me siga nas minhas redes sociais Me siga lá no meu instagram e no meu tiktok É o mesmo arroba Arroba edsonhenriqueof Então me siga lá no tiktok É isso ai família, vamos pro vídeo Se você já tem tiktok, coloca o seu arroba Do seu tiktok aqui Talvez eu vou lá e vou sair curtindo suas coisas também Então é isso ai, tamo junto ou não tamo É nóis, até o próximo vídeo É o que? E bolsa de de mulher, tão cheio de papel Ai ai Tchalalá 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 Ó, tem os biloto aqui ó Tchiii Tchiii Até com preço ainda tá Se liga É a árvore, não é palhaçada não É pra vender? Pra vender não, tá bom Que legal Já tá com rio, que fico demais Abra aquela porta meu, tá muito calor Tchalalá Vou dar uma ajeitada aqui Tchalalá 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 E depois vai só essa avó de com o senhor parar de tá assistindo filme e fazer o... Hum, eu acho que eu tô com minha boca machucada Entendida? Ei, eu tenho que começar a trabalhar agora, a dinheira que eu fico pra não fazer os dentes, viu? É o quê? É o quê? É o quê? Televisão letra da... Essa porra veio aqui, não pega de letra não Vai tomar no... Por que não pega? Xiii, mas a televisão deu pau Você deu pau com o cacete, que tu jogou ali? Eu joguei o boné, mas não foi O boné, isso aqui é sensível, pô Cara... Tu quebrou minha televisão, foi? Mas só... Só a relô? Televisão Meu filho, isso aqui é bem sensível, eu sim Você quebrou a porra da minha televisão, seu tio Eu tenho que levar água agora Levar uma porra Que essa merda aqui Era que nem aquelas outras não Isso que é umas bosta Vai ter que levar a não... E pra que que chegou essa porra desse boné lá? Porque tava travada, essa bolsa que não tava querendo pegar E o boné vai me estravar Louco do cacete Pode arrumar Eu tenho um pouco Filho de uma rapadura Eu tô dentro, sabe Cris? Rapaz, quebrou... Quebrou minha televisão, Henrique Ela já é Você ainda dá risada, seu palhaço do cacete Meu Deia ter queimado o LED dentro Mas também tem isso, eu tava toda velha da crima e peguei Toda velha do nariz Taca no lixo Seu rabo Seu doido do cacete Se eu paguei tão caro pra um meninzinho colocar isso aqui Pode se virar Você pode se virar, eu quero ver a minha televisão aí hoje Já era, sabe? Já era uma merda Poxa Você que compre outra não É uma boa agora Quer dizer, tem que... Qualquer coisinha que acontece Talvez tenha sido a bosta Mas não tem nada Eu vim assim, ó Eu toquei assim, ó Aí ficou, pum Aí você viu o dico? Aí ficou Me dá uma puta E você ainda joga aqui não Esse velho idiota do cacete Doido Você que sabe? Você não tem o juízo certo não, trouxa Esse negócio Parou de pegar essa bosta velha Parou de pegar nada Não parou de pegar nada A televisão tava novinha Tava novinha não, só Tá nova, Henrique Não tá com uma na porra dessa televisão Ah, mas a televisão tá pegando... E esse negócio tá pegando essa porra, né? Eu sou doido, cacete O negócio tá velho, não tá pegando direito essa bosta Taca no lixo Taca no lixo do rabo Olha aqui o que eu gostei Taca no lixo Os seus dedos pra dentro, tá? Sim filha Agora daqui pra frente Eu não vou arrumar mais nada na porra dessa casa Você vai tirar essa daí E hoje a noite eu quero minha novela, tá? Não quero nem saber Poxa, a novela pro celular Cê não dá uma bosta Vai pegar do salão aquela pequenininha de 14 polegadas Vai mexer essa bosta aqui Seu trouxa Rapaz, arregaçou minha TV Minha Nossa Senhora Só trocar a tela agora Que trocar a tela? O menino falou que essas bichas são sensíveis Se até vier pra limpar Eu não... Por que você tá chorando? Eu sou um idiota Vai, arruma minha crédito A televisão velha, joga no lixo Compre uma nova Tem uma ocupação do seu cartão de crédito Tem uma ocupação do seu cartão de crédito Tem um cartão de cacete Vai, tira Vai, tira A culpa sabe o que? A culpa é sua Porque você comprou a televisão velha Se tivesse a culpa da televisão boa Eu falo assim Mas ela é boa aqui, ó Barato sai caro Barato? Essa porra foi quase 3 mil reais Só culpa a outra agora de 5 mil Você acha que eu tô andando o que? O... Fala Corre, ó Fala o dedo Fala o dedo Só como é a outra Para de rir, você para de rir Eu vou quebrar até os dentes Televisão velha Sai daqui Sai daqui Como é que o cara aí? Vai, atrai da minha televisão Procura Vai, pega a merda do seu telefone E liga pro menino lá É, ó Tá toda doida, ó Não vai cons... Para Já era sua TV Televisão velha do carai, mano Por isso que eu falo, mano Eu vou pegar o carai de seus bonés A sua coleção de bonés Tudinho Tudinho Você vai ver o que eu vou fazer com ela, tá? Para de olhar pra minha cara Ô senhora, mas você não... Não Vai tomar no nariz Tem coisa que me esculpa um cacete Ah, vou desculpar uma coisa que você fez Porque você quis Não, porque eu... E pra que tu jogou uma porra no boneco, pra eu saber? Pra ver se destrava Agora destrava Por que você tem uma porra nessa cabeça? É merda, é? Uma boné Cabelo ruim Bombril Seu filho da puta Puxei o teu cabelo Ruim Não importa Mas não sou doida assim não Parte com os pix Vamo, vamo, vamo Eu quero minha televisão Olha a sua televisão Minha nossa senhora Eu quero a novela Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Ninguém fez televisão Vai, vai Trama providência O que vão fazer dessa bosta, velho? Jogando lixo Pega o telefone e liga pra alguém Pro menino lá embaixo Será que ele sabe arrumar esse negócio aí? Ele falou que isso aqui é bem sensível Por isso não deixa ninguém nem mexer na minha televisão Seu idiota Vai assistir a simuladeira Vai, se manda Vai tomar no nariz Vai, vai Não toca nem o dedo Tira o dedo daí Tira Tira Passou a minha televisão Você vai ver filha da régua Você vai ver Minha bichinha é tão boa Era, agora já era Vai, se vira Se manda lá no mercado agora Lá no caeco Eu não quero saber Comprar coisa de pó dando essas coisas assim De pó e o que? Tu é rico? Eu não, mas... Tu é rica? Tu é rica? Você fica comprando essas merda velhas aí Taca no lixo essa bosta velha aí Não sai do meu bolso mesmo Pô, pode quebrar também Você não vai tomar providência não rica Você vai ver para te richar Para te richar moleque Tu vai Vai tomar providência O que eu vou fazer? Já era mãe Meu, meu, meu Ó Ó um cacete Ó o que? Diga aqui ó Você tá cuspindo Eu cusco mesmo Isso que eu quero Vai, vai, vai Cuida da minha televisão Eu quero minha televisão Vai pra merda Eu quero minha televisão Eu tô saindo agora pra pagar a conta Eu quero a porra da minha televisão Quando chegar Montadinha Bonitinha Só a televisão tá aqui montada Tá no mesmo lugar Montada do cacete Tá montada, mas tá de montelada Se vira Tá? Se vira Quando eu chegar de noite eu quero Você... Por que que tudo foi quebrar a sua onda, seu 4? Hein? É com fogo no rabo, meu Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer Quando a gente não tem o que fazer A gente procura A gente procura A gente procura Agora vai pro sol O que que tu fez na televisão? Pegou Pegou E quem? Eu não vi a moreninha Eu sei Tem por que ela não tá mais quebrada? O que que tu fez? O que que tu fez? O que que tu fez? Eu sei que eu sei Vê, passa a mão pra ver se ele vai Parem menino Quebrou de novo Mas... Ela tá com problema Deve ser... Não tá? Liga de novo, liga Liga, 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 liga Ok, não tem nada não O seu atrito tem quebrado Tá quase igual a ele, ó E por que que pegou agora? Ela tinha uma... Me dá essa merda onde eu vi Tira o dedo daqui Desliga Desliga de novo pra ver se vai Nem ligado, agora não tá mais Minha nossa, mãe Jesus, quando a gente tá cagado Vai andar com balança, viu Pegou, pegou Sai daqui agora, sai Pegou, sai daqui Sai daqui Carregando Mas não tá mancha Passa a mão pra ver se vai Ixi Só fui sem passar a mão Tu derrota lá, minha televisão mesmo Toda hora que chega perto Por que chega perto, nós não estamos dando choque Você derrota lá, meu filho Eu não posso agora Você agora, o negócio tava normal Vai pra bosta Vai, tá só o que fazer Vai comprar uma televisão, não quero mais nem saber E instalar, pagar pra instalar Porque eu não vou mais nem mexer nisso Não vou mesmo Sai daqui Menino Menino Tá com a morte Quando a gente tá tudo sossegado Tá tudo sobre controle O Henrique vai ter uma tela O principal do dentro de casa Rapaz, merda, meu Eu tô fudido agora Até o ano que vem 5 dias Eu quero a minha televisão de volta No ano que vem Daqui 20 dias Não importa Não quero saber A minha televisão Eu quero outro Quero outro Sem sentir aí Mas mãe, quebrou a televisão Seu nariz Foi você que quebrou Seu rabo Vai que é uma coisa não, tá? Seu filho de uma égua O que que você tava fazendo, hein? Vai, me morte O que que tu tava fazendo com isso aí Minha televisão? Vai, vai, arruma a minha televisão Anda Ih, obrigado Pra gravar Porque que que quebrou Quebrou a televisão E é isso aí, família Vocês comentaram pra não fazer esse vídeo Comenta aí Ideias de vídeo E é isso aí Até o próximo vídeo Arregaçou a minha televisão mesmo Ele vai tirar dinheiro do bolso agora Já essa prisão véia Véia teu nariz Véia tu